Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Quem é esse que até o vento e o mar me apetece? Quem é esse que até o vento e o mar me apetece? No sacudinha, quando será tarde, Jesus disse Passamos para o outro lado E se levantar as minhas artilhas E a salvação dentro do mar De nós que já pensiam de água Os discípulos lutavam para que a invalação não fosse a vida Naturalmente fatigado E o dia que enfrentado Jesus rapidamente adomeceu na boca da invalação O vento e o desespero de meu barco e de seu salva Começamos a apavorar E a salvação dentro do mar 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 um bendito, um maravilhoso um todo poderoso e até o mesmo e o mar da verdade eu sou Jesus